Olá, olá a todos! Hoje é dia de aprendermos nova moda. A moda que nós vamos aprender hoje chama-se Olha a noiva se vai linda e enquadra-se num ambiente festivo e de celebração do matrimónio, que se chama o casamento. Eu acho que todos os alunos sabem o que é um casamento e talvez já todos possam ter ido a um casamento. Geralmente esta moda canta-se à saída dos noivos da igreja, onde toda a gente canta em conjunto, formando um grupo coral, às vezes propositadamente, outras vezes é mesmo um grupo coral que canta esta moda. É uma moda bastante interessante porque acaba por unir a tradição do canto, que vem já de algumas gerações, com a contemporaneidade do matrimónio e do casamento. Eu acho que é muito interessante vocês aprenderem esta moda, porque um dia mais tarde vai dar jeito para estarem nos casamentos com os vossos amigos e cantarem esta moda todos juntos, porque é muito divertida. Espero que aprendam. Até já! Compadre, já te casaste, já o laço te apanhou. Deus queira que sempre digas, se bem estava, se bem estava, melhor estou. Olha a noiva se vai, linda, no dia do seu noivado. Também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria, também queria ser casado, ser casado e ter juízo. Os teus lábios são as rosas, os teus dentes as folhinhas. E essas duas, as faces mimosas, são duas, são duas, são duas lembranças minhas. Olha a noiva se vai, linda, no dia do seu noivado. Também eu queria ser, também eu queria ser casado, ser casado e ter juízo. Acho que é bonito estado, também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria ser casado.